Miro dentro de mim Sinto que talvez cambiei São tantas coisas, tantos problemas Que me perdo e não me encontro Marcas se vão borrando Frases se vão misturando E meus pensamentos não são tão claros Tantas palavras, tantos rostros Miro sem ver aquel que passa E a vida me rechaza Não tenho sonhos, não tenho paz Se morrem sem graça Minhas sonrisas Vivo triste e sem caricias Minha tristeza é soledade Minha tristeza é soledade Minha tristeza é soledade Minha tristeza é soledade E a vida me rechaza E a vida me rechaza E a vida me rechaza Não tenho sonhos, não tenho paz Se morrem sem graça Minha sonrisas Minha sonrisas Vivo triste e sem caricias Minha tristeza é soledade Minha sonrisas 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 Obrigado.